De volta ao vivo com o último bloco do nosso papo sobre violência nas escolas. A gente já continua, mas antes eu quero que você participe nas nossas promoções. Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema. Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região. Que tal já garantir a pizza de sexta-feira? O Caleidoscópio te dá uma força. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa uma pizza grande e quentinha com refri 2 litros. Não fique de fora dessa, vá ao nosso site e concorra. Mas ó, se sua fome não aguentar até o fim da semana, ligue e peça a sua bitela. No nosso site tem também um petbook fotográfico. Você que quer guardar as boas memórias do seu bichinho, pode concorrer a fotos oferecidas pela Zunf Fotografia. Entra no Instagram deles e participe. Olha só, essas são algumas das fotos que a Zunf fez de bichinhos de estimação. Então, entre lá e participe, concorra. Quem sabe você não é o ganhador, é a ganhadora. Isabel, vamos voltar a falar aqui sobre o nosso tema, que é a violência nas escolas. Você citou um pouco o ciclo restaurativo, que reúne, numa roda, a vítima, o agressor, os amigos dos alunos envolvidos, os membros da comunidade, professor, enfim, para discutir. Que resultados que você já viu após a implantação desse método para diminuir casos de violência, agressão, bullying na escola? A gente tem visto um resultado muito bacana de os próprios meninos solicitarem ciclos restaurativos, os alunos pedirem. Olha, a gente fez um ciclo no ano passado e eu gostaria que fosse feito na minha sala esse ano, porque nós achamos que o menino está sofrendo bullying ou que está sendo desrespeitado. Então, tem essa maior participação dos alunos, o desejo deles de realização dos círculos. Nós já tivemos casos de meninos que não conseguiam ter convivência com ninguém, passavam o recreio inteirinho na biblioteca, ou em um lugar sozinho para não mostrar que não tinha relacionamento na hora do recreio. E aí, no círculo, esse menino consegue se colocar e as pessoas realmente se solidarizam com ele. Algumas pessoas reconhecem erros em relação a ele, outras se oferecem. Então, a gente tem tido resultados muito concretos junto aos alunos. Já tivemos também casos de meninos que nós começamos a trabalhar no Fundamental 2, hoje estão no ensino médio e são meninos que têm um protagonismo incrível na escola, meninos que ficavam à margem antes do convívio na escola. Vira essa disciplina obrigatória em todas as escolas, né? Essa ideia é bem legal. Júnior, vocês também discutem a temática violência, né? Além da música, dos projetos que vocês têm nas escolas, na escola, há esse momento aí de discutir, de entender a violência. Com certeza. E mais do que nunca. Nós temos vivido situações assim gritantes. Semana passada, nós vivemos um caso de bullying que foi emblemático. Tivemos um aluno de 15 anos, um rapaz bonito, de família, negro. Ele teve a sua foto, alguns colegas pegou a foto dele e colocou lá assim, cuidado, esse menino é um estuprador, estuprou uma menina de 9 anos. Se você vê, denuncie. É um bem que você faz para a sociedade. Então, foi uma agressão via rede social. Nós conduzimos, lógico, uma situação dessa tem que ser conduzida via polícia e tudo mais. Mas a discussão, trazer essa situação, discutir sobre o bullying em sala de aula. A gente tem momentos, inclusive, nós temos projetos para o próximo bimestre agora, para estar tratando exatamente sobre a questão da violência. Para que o menino compreenda que o que ele faz é cruel com o outro. O bullying, ele beira a crueldade. É o que a gente entende. Com certeza. Esse caso aí que você relatou, não sei nem o que dizer. Deixa a gente sem palavras. Deixa a gente sem palavras. E é constante. Essa semana mesmo, nós já tendemos casos de bullying, porque o dente do outro era mais amarelo. Era chamar de dentinho de ouro. Então, aquela provocação que eu fiz sobre o politicamente correto, a gente hoje na sociedade evita falar certas coisas. É uma discussão muito ampla. Mas, o que é o politicamente correto? Existe na escola? Como que está o perfil hoje do adolescente na escola, hein? Ele respeita, mesmo que ele não concorde, porque às vezes a pessoa não concorda. O politicamente correto é isso, né? Eu acho que alguém é inferior por algum motivo, mas eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou ser julgado. Isso é o politicamente correto. Existe ou não, eles estão descarados. Eu acho que os nossos adolescentes não entendem esse politicamente correto. Até porque, se eles entendessem, eles não praticariam bullying. O que a gente acabou de ouvir agora é um absurdo. E eu acho que se eles entendessem, né? Que falar que o dente do colega é amarelo, não é legal. Você pode até pensar, né? Mas propagar isso... E aí entra o que a Isabel falou. Tem alguns alunos que eles se sentem em serem o chefe de uma situação. E acho que esses alunos é que provocam que os outros façam o bullying. Essa coisa do politicamente correto, acho que não há uma grande sensibilização dos alunos em relação a isso, não. Eu acho que, às vezes, eles deixam de falar alguma coisa que pensam ou algum preconceito que tenham por um medo de ser mesmo repreendido, etc. Mas eu vejo muita situação, por exemplo, de apelidos. Aí tem uma situação de ironia, às vezes. Ah, mas fulano gosta. Às vezes a gente chama para conversar e a conversa começa assim. Ele não se importa, não. Ele gosta desse apelido. E é óbvio que o menino não gosta, está sendo ridicularizado. Ele assumiu aquele lugar porque ele não tinha outra situação, a não ser assumir aquele lugar se não piorava ainda para ele. Então, às vezes, há uma coisa assim do irônico, mas não essa questão do politicamente correto mesmo. Infelizmente, nosso programa voou. Foi muito rápido, mas foi um prazer estar com vocês para a gente conversar sobre violência nas escolas. Meninas, muito obrigado pela presença também. A gente que agradece. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente tem página no Facebook, no Instagram, tem alguns vídeos no YouTube. E vai ser um prazer trocar. Vamos, vamos sim. Interaja. Te espero quarta-feira para falar de fake news. Até. As notícias falsas, você já ouviu falar? A gente vai falar delas. Maria, quando tem um pedaço de chão, Vai que é teu mundo inteiro Nas voltas que lhe dá Faz nascer, faz grotar seu vinteio Mas tem dia que é duro também E é na trama da vida, menina, mulher, que é Maria Guerreira Ela é forte, ela é ferro, ela é dor Mas sempre se promete ao amor E só quem te conhece, sincera, Maria Valente Sabe e sente ser quem você é Lar, 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 Lar